E agora vamos falar de combate à dengue. A Prefeitura de Aracaju realizou na manhã desse sábado um mutirão no bairro Cidade Nova. A região é uma das que possuem um alto índice de infestação do Aedes aegypti. O mutirão reuniu 50 agentes de endemias e comunitários, agentes de limpeza que fizeram a capinagem de terrenos e o serviço de catatreco para recolher materiais descartados nas ruas e em terrenos baldios. Integrantes da Defesa Civil levaram este drone para auxiliar com o mapeamento de imagens aéreas durante a busca pelo criadouro do mosquito. Locais que são de difícil acesso por terra, a gente tenta identificar por ar e faz essa orientação para a equipe que está fazendo essa inspeção em cada casa para que possa dar um direcionamento mais adequado, mais correto. A secretária, Vanesca Barbosa, mostra os pontos mais propícios para a infestação do mosquito. Segundo a secretária, o levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, o Lira, apontou o crescimento de infestação no período de maio a julho deste ano. Crescimento de 1% para 3,6% no bairro Cidade Nova. De conscientização, de ajudar a comunidade a identificar o que são focos, de orientar como devem ser eliminados, porque agora a gente já vai começar a entrar numa época de sol. Então, se a gente não eliminar o criadouro, nas próximas chuvas nós teremos novamente surtos de dengue. Os agentes de endemias entraram em várias residências, inclusive na casa de Gerson. Isso tem que ser feito, não é? Tem que ser feito, porque é muito importante. Vamos dar uma olhada para ver como é que está a situação da casa da senhora e a gente está olhando todos os quarteirões das proximidades, tá bom? Simone trabalha na casa de Gerson e teve dengue há uma semana. Os sintomas foram muitas dores no corpo e coceira. Tive, não tinha vontade de levantar nem da cama, muitas dores. No bairro Cidade Nova já foram 13 casos notificados só este ano, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Por isso, a importância de evitar água parada em recipientes dentro ou fora de casa. Todo cuidado é pouco.